Alô Brasil, está começando mais um Cozinheira Amador de Verão 2016. Toda terça-feira a gente vai receber um convidado muito especial. E hoje a gente está aqui com a diva master Sara Rodóvis, que é de roteiro da Sara, que é dona, e ela vai fazer um gaspacho para nós. Valeu. Com o patrocínio Brasil Espumães. Que alegria, que emoção, olha quem está em Torres. Oi gente, estou aqui de novo. Olha só, o meu tio dele aqui fez uma pizza para nós. Não ficou nada para mim. Foi semana passada, toda semana ele vem aqui. Vocês estão no trabalho? Como é que vocês ficam aqui a semana toda? Isso aqui é trabalho. E aí, Tchê, como é que você está aí? Estou bem, estou bem. Estou comendo mal. Porque está comendo mal. Porque o pessoal aqui é ruim na cozinha. Acho que a última vez que comeu bem foi quando comeu um risoto de linguiçinha com vinho. Bebendo, a gente está bebendo bem. O Brasil Espumães está bombou por aqui, está rolando bastante coisa. Só que comida está foda. Olha, hoje vai ser light. É? O que você vai fazer? Mas eu vou fazer um gaspacho. Que é uma receita espanhola, que é uma sopa fria. É uma receita andaluza, na verdade. Ah, claro, eu tive lá. Eu nunca tive na Andalucinha. Mas a ideia é o seguinte, tomate, pepino, pimentão, muito bonito pimentão também. Bonito pimentão? Deixa o pepino em paz. Desculpa, estou atrapalhando aqui. Tebola, vinagre de vinho branco. A gente vai ter um pouquinho de pimenta, molho de pimenta. Azeite de oliva, azeite de oliva, que é o vinagre balsâmico, um sal, eu gosto de sal rosa de malaia, eu gosto desse sabor. E é esse e o sal negro do aveito, que é muito bom. Começou. Verdade. Tem, não tem o sal negro do aveito? Tem? Tem. O tempo que eu olhar para lá, é porque eu não sei se ele está, porque essa pessoa mente muito, tá? E o Adelino é a minha informação. Você viu que sou o dia primeiro de abril? Ah, Adelino? É verdade. Você explica tanta coisa. O meu tio não está trabalhando, todo mundo na praia, menos eu. Tá bom, né? Me falavam que chique é tu abrir sem fazer o tá. Essas bolinhas aqui, ó, uma característica boa do espumante. Se ele é constante, se ele é fininho, isso quer dizer que é um bom espumante. Como é que está o relacionamento teu do Adelino? Melhorou? Está uma bosta. Está, assim, profissional, né? A gente se suporta. Eu acho que vocês ainda têm futuro juntos. Não tem, Sarah. Não tem. Não, difícil. Eu, para mim, não quero mais. Sabe que eu gosto muito de vocês dois juntos, né? Eu conheci vocês. A gente está dormindo no mesmo quarto. Eu mudei meu perfil de homem, na real. Não, eu estou curtindo, mas não quero mais rústico, mais sofisticado. E é uma coisa que o Adelino não é. O Miltinho passou por aqui, né? Mais pop, mais pop, mais cute. Miltinho, não sabe nem... Meio ou inteiro? Alho? Alho inteiro. Ah, inteiro. Por quê? Eu quero saber se é um homem de meio alho ou de alho inteiro. Não, alho inteiro. Eu botei um pimentão inteiro, está bem verdinho. Escolha tudo que tem a cor bem forte. O tomate bem vermelho, o pimentão bem verdinho. E a cebola, bem cebola. O tomate é melhor do que eu estou para a ressaca? É mesmo? Por que tu acha que ela só fazenda sobre ele? Talvez seja pela acidez do tomate. E a acidez do Adelino, talvez. Adelino parece um ursinho. Olha aí, ó. Um ursinho. Ele parece um ursinho pimpão, mas na verdade ele é o ursinho do Chuck. Ah, bom. Eu quero dizer que o Adelino parece aquele cara do Pão e Suspensas. Tu esqueceu do programa aqui. Vamos focar aqui, vamos focar aqui no pepino. Vai lá, dá ali no meio esse pepino aí. Aqui, ó. Tira a casca do pepino, tá? Pode ser o pepino dessa parede. É que o bom disso aqui é que ele tem água. O pepino japonês não tem muita água. E o pepino japonês é muito. Também não sei se o tamanho é esse aqui. Esse aqui é de Angola, por exemplo. Qual é o teu signo mesmo? É o meu inferno astral, sou toro. Dizem qual é o teu signo mesmo. Eu sou toro. Toro. Porra, mas... Cara, ele não tá... Ele não tá... Isso aqui pode ser uma entrada. Tu nunca foi onde a Luzia? É a matavona. Eu posso falar? Pode, pode. Obrigada, obrigada. Não é aquela coisa, um falando em cima do outro. Um falando em cima do outro? O que quer dizer isso? Um falando em cima do outro. Que momento já acontece? E esse foi o momento minutinho. A gente tem um momento minutinho agora no programa. Chegou segurança aqui, pessoal. Olha, ele tá fazendo certo. Ele tá girando. Aê! Temperatura certa, tá? Valeu, Larigol. Obrigado. Tu não me perguntou nada hoje. O que é que eu falo do roteiro da Sarah que tá bombando? Tá lindo, maravilhoso. Gostou da festa de um ano? Eu não tava aqui, amor. Eu tive que... A Delino gostou, né? Temos uma foto tão bonita, Delino. Um ano de roteiro da Sarah. É ficar ligado todos os dias, porque vai ter lugares pra ir que não são só praia. Interior do Rio Grande do Sul. O pessoal que quer viajar. Não tem, não precisa ficar em casa no final de semana. O segundo ano do roteiro vai ser pra bombar mais ainda. Eita! Vai ser mais... Vai ser mais arrojado. Vai ser até provocador. E aí? Provocador aqui. É Miltinho Talavera, tá? Vocês não fazem ideia. Eu vi o episódio dele semana passada. Meu Deus. Arrasa, né? Arrasa. 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 Miltinho que fez meu cabelo hoje. E o meu também. Ah, mas o meu não tem. Bom, eu não deveria ter tanta coisa aqui dentro, tá? Tira as mãos. Bati um pouquinho pra baixar os ingredientes. Quando baixaram os ingredientes, agora eu vou botar... Eiii? Botar um dedo, né? Isso que eu não boto no ar, essas coisas. Mas eu não uso açúcar, porque senão tem um constrangimento. Não tem volume. Tem que botar meia ali, que chato. Não açúcar por isso. Só calção de futebol. Vamos falar sobre os temperos? Vamos falar sobre os temperos. Fiquinho de vinagre balsâmico, tá? Fiquinho de azeite de oliva. Uma adaptação de uma receita do chefe Daniel Otto. Um beijo pro chefe Daniel Otto, que é um querido. Ele põe um pouquinho de pimenta... de molho de pimenta. É o siri-racha. É o siri-racha. É o siri-racha. É o siri-racha. Você que está acompanhando aqui a receita, né? Você tem, a gente defendeu esse canal. É o canal que eu faço a receita e o canal que o André fala com a Adelina. Então, se você está nesse canal, agora a gente vai colocar... Então, é o seguinte, sal... Ah, eu não tomei hoje. Tira a cara de dentro do... Gente, ele botou a cara dentro. Eu estou em crise existencial. Mas não põe a cara aqui. Você vai botar a cara no lugar, meu. Tem um negocinho que tu não passa ali. Eu estou quase na tua aqui. Tu está ocupando o meu espaço, claro. É isso que tu faz. Você ganhou meia colherinha de sal, mas mete um pouquinho mais. Vinagre de... Balsâmico. Não. De vinho. De cereja. Pode ser de maçã também, tá? Mas vinho branco, melhor. Dá. Tá bom. Um pouquinho agora de... Feijão. Fugilado. Tira as coisas da minha frente, eu pego. Eles contam. Espumantes de R$35 a R$77. Então, a gente tem para todos. Super valendo. São todos ótimos os espumantes. Passa a passa. Está lá no site do cozinheuramador.com.br. Tudinho lá. Se você fizer, se você pensar, se você tiver vontade de fazer a receita da Sara Bodobski, esse gás espátio, que segundo o meu tinta laveira, é ótimo para quem está de ressaca também. Eu não sei porque eu não sofro disso. Coloca nas redes sociais com o hashtag cozinheuramador e com o hashtag também roteiro da Sara, que a gente quer ver. Eu estou saindo, já vem aí, então. Deu um estourão. Ah, é que um estoura, gente. Eu sou assim. Vamos brincar de harmonizar, então? Vamos. É que harmoniza super bem, então, primeiro, tu toma uma golinho daqui. O hortelã eu como? Não. Esse não é hortelã, tá? Isso é manjericão. Ah, manjericão. Mas tu pode comer se tu quiser, não tem problema. Mano, eu dei uma dentro hoje, hein? Agora toma uma golinho. Fecha perfeita, está vendo? Fecha perfeita. Muito top. Isso, às vezes a pessoa fica falando assim, harmonizar, acha que é frescura. Harmonizar é simplesmente tu conseguir combinar uma comida, mesmo que seja uma sopa fria, com o espumante ou a bebida, para que tu sinta na boca, fique ainda melhor, sabe? Parece que as duas coisas se completam e fazem um terceiro sabor. É isso que é harmonizar, não é nenhuma outra frescura. Deixa eu ter que discutir essa relação. O que aconteceu comigo, hein? Eu não sei. O que é aquele cara que me provocava? O que é aquele cara que me... Liderava? Não, tu nunca me liderou. Mas cadê aquele cara que fazia aquilo comigo? Opa, aquilo o quê? O que é aquele cara que me botava contra a parede, dizia assim, agora fala. É. Aí, olha. É, é. Eu estava no sol, né? Rodando e dançando. Não sabe, eu tenho que ensinar para você. Funciona bem, né? Tem que ficar muito longe. Olha só o que é Brasil, tu mãe. Ice bag. Sim, porque a gente põe na... Gente, tu não conhece o museu. Põe selo. Só eu não sabia. Ah, tá. Gente, tem quinta-feira então. Quinta-feira tem as provas lá, super transadas e não sei o que, que o Adelino gosta de dizer. E valeu Brasil Espimantes. Beijo, Torres. Estamos na rua aí, no ponto de se ver aí. Tchau, gente. Acessa lá o roteiro da Sábia. 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 Acessa lá o roteiro da Sábia.